Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações desta sexta-feira, na segunda edição do Boletim TV Universo. Denúncia de descaso na saúde do município do Rio de Janeiro A TV Universo conseguiu imagens exclusivas de problemas vividos por pacientes no Hospital Salgado Filho, um dos centros de referência no atendimento à população da cidade. As pessoas internadas denunciam descaso no atendimento médico e a falta de itens básicos de higiene e material para renovação de curativos. As imagens são fortes. Fezes de um paciente espalhadas pelo chão. A demora na limpeza e remoção chega a durar três horas. A revolta é grande por parte dos pacientes internados na ortopedia do hospital. Foram três horas para os médicos virem para limpar ele. O cara poderia ter pego uma infecção, entendeu? Fora o cheiro, fora a sujeira. Não tem medicamento. Um amigo aqui operou o fêmur. Não deram nenhum antibiótico pós-operação, entendeu? Não tem fralda geriátrica. Eu, por exemplo, tenho que fazer uma imobilização no meu dedo, porque eu rompi o tendão, não posso ficar mexendo o dedo. Eu não tenho atadura para fazer a imobilização, ou seja, tenho que ficar com o meu pé livre. Não tem sabonete para se tomar banho. O drama vivido por quem está internado no Hospital Salgado Filho foi relatado por um paciente. Internado há 38 dias, ele aguarda transferência para uma unidade hospitalar especializada em contusão no punho. Não tenho acompanhamento aqui do Salgado Filho. Eu estou esperando uma transferência com uma unidade hospitalar que tem especialista em curso. Eu já peguei infecção aqui dentro, com bactéria constativa. Olha como é que está o meu machucado aí. Esse machucado foi feito ontem, de manhã. Não tem esparadrapo, não tem medicamento, não tem nada para fazer. Olha como é que está o meu machucado aqui dentro. Estou com a minha família lá, passando necessidade, pronto de casa. E eu aqui aguardando uma transferência para uma outra unidade hospitalar dentro do Salgado Filho. Fora as outras negligências que eu já vi aqui dentro, com companheiros de quarto aqui na minha enfermaria. Num outro quarto, no setor de ortopedia, o ar-condicionado não funciona da forma devida, acumulando mofo na parte de baixo do aparelho, com goteiras que deixam o local com poças d'água. A nossa equipe de reportagem procurou a Secretaria de Saúde do município do Rio, que nos respondeu através de nota. Abre aspas. A direção do Hospital Municipal Salgado Filho informa que os aparelhos de ar-condicionado estão funcionando e contam com manutenção regular. Sempre que um aparelho apresenta defeito, o reparo é realizado de imediato. A unidade ressalta ainda que não há falta de insumos de higiene e curativos que são realizados regularmente. Em caso de uso de materiais específicos, pode ocorrer a substituição quando necessário. A limpeza do hospital está sendo realizada normalmente. Como toda unidade de urgência e emergência, o Hospital Municipal Salgado Filho atende por classificação de risco com prioridade para os casos com maior gravidade e urgência. Os casos de menor risco são atendidos na sequência, podendo ter maior tempo de espera. A Comissão de Higiene, Saúde, Pública e Bem-Estar Social da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro também foi procurada através do presidente da comissão, vereador Paulo Pinheiro do PSOL e do vice-presidente, vereador doutor Carlos Eduardo do BDD. Até o fechamento do nosso boletim, não recebemos resposta da Câmara. A equipe da TV Universo segue acompanhando o caso. E assim, a gente completa a segunda edição do Boletim TV Universo, convidando você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais, arroba TV Universo 32. Notícias do Brasil e do mundo, você assiste a partir das 9 horas da noite no Jornal da Cultura. Eu volto numa próxima oportunidade para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Tenham todos uma ótima noite! E aí